bom dia boa tarde boa noite meu querido irmão e amigo do youtube seja bem vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos apresentar como é que ficou a nova capoeira e vamos apresentar o estágio atual das nossas black australops então não perca o vídeo assiste até no fim subscreva nós somos o pequeno produtor urbano de moçambique não te vais arrepender e também palete a cobertura é esta cá esta chapa reutilizável esta também é utilizável e estas duas nós adquirimos a 600 meticais foi uma chapa que dividimos ao meio agora o chão foi cimentado vamos entrar para mostrar olha o chão tem cimento a cama é palha de arroz e o poleiro é bambu essas são as características de a parte é um espaço que tem uma temperatura ambiente bastante agradável aqui é o comedor e tem aqui o regulador da altura quer dizer que quando nós tivermos pintos só vamos remover depois voltamos é a decrescer o comedor é utilizável e te garanto aqui que zero por cento de perda e o bebê duro também é utilizável agora essas são as nossas black australops nós adquirimos com o gilberto são galinhas com dupla habilidade para além da de servir para o corte ou para a carne as mesmas elas também são boas poderes de ovos e nós adquirimos seis infelizmente perdemos três e nós apresentamos elas ainda a pintinhos no vídeo que temos aqui na descrição hoje o galo está aí e as suas duas matrizes e já começaram cacarejar o galo já começou a pegar provavelmente até setembro nós teremos as primeiras crias aqui no nosso quintal agora para o irmão que tem nos acompanhado através da youtube pedimos que que possa subscrever fazendo um comentário é construtivo para que nós possamos melhorar colocando um like nos nossos vídeos e assim nós possamos se calhar podemos crescer juntos e fazer em parte e falando dessas galinhas de dupla habilidade nós adquirimos com o intuito de melhoramento ou seja para produzir não simplesmente os ovos não é essa minha intenção para alimentação mas sim selecionar futuros reprodutores de matrizes para aquele que deseja ter esta raça de galinha são galinhas muito boas muito doces e amigáveis não são muito agitadas assim e também o a compra aquisição delas é um preço bastante baixo comparativamente com 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 a brama e guaiandote e a mini coxinha e são galinhas que nós adquirimos através do mercado sul-africano ovos férteis e encubamos e depois reproduzem o irmão que me forneceu essas galinhas é assim que me informou que adquiriu o que adquiriu na fica tudo e hoje de pinto já são galos bastante adultos e nós ficamos muito felizes com isso tudo muito felizes mesmo e as galinhas estão com um bom porte uma boa aparência uma boa plumagem pela graça divina agora desejas começar a criar te convido a começar o mais rápido possível qualquer hora é hora e para começar não vai se arrepender vai ganhar algum rendimento para além de ganhar rendimento para aquele que gosta de animal traz aquilo que é um gozo uma satisfação por ter esses animais por cuidados confiados então é isto que nós temos para apresentar subscreva continue nos acompanhando e e até o próximo vídeo fique com deus